Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E olha cara, essa pergunta um seguidor me fez lá no Twitter e eu fiquei pensando, 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 pensando nela e acho que é interessante a gente vir debater esse tipo de coisa aqui. Agostinho Canobio hoje, hoje, é o melhor jogador do Atlético? Porque se você for pegar nos últimos jogos questão de participação de gol, acho que eu não tenho dúvida. Dos 10 gols que o Atlético estava envolvido na Copa Sul-Americana, o Canobio participou de 5. No Campeonato Brasileiro, são 6 gols feitos pelo Atlético em geral, são 5 gols feitos pelo Atlético em geral, o Canobio participou de 3. Então assim, vencendo um Canobio muito influente na questão de gols e assistências e participação em gol e pré-assistência e tudo mais. A construção dos resultados do Atlético vem passando muito pelo Agostinho Canobio. Que era a principal cobrança em relação ao Canobio. Todo mundo reconhecia o nível de competitividade do Canobio, todo mundo reconhecia a capacidade de disputa do Canobio, todo mundo reconhecia como ele preenchia o campo, como era um jogador que estava em diferentes zonas, como era um jogador que ajudava a pressionar, como era um jogador que tinha um jogo sem bola muito forte. Só que agora, alinhado a isso, já foi o jogador que mais criou chances de gol junto ao Zapeli no Campeonato Estadual. Check para o Canobio. Aí, no início das principais competições, vem sendo o jogador que mais participa de gol. Check para o Canobio. Como que a gente vai dizer que esse cara, ele não é nosso principal jogador? Vocês já pararam para pensar nisso? Como dizer que esse cara não é uma referência? Como dizer que esse cara não é o jogador que vem fazendo mais a diferença a favor do Atlético? Aí você vai parar para pensar, Pô, cara, esse cara ele está falando que o Canobio é nosso melhor jogador tendo o Fernandinho, e eu acho que o sucesso de um está diretamente ligado ao sucesso de outro, e eu tenho certeza que fica entre um ou outro. O Thiago está muito bem, a gente tem um Bento impecável, Pablo e Mastriani numa fase muito boa, aí tem o Zapeli que sempre entra ajuda, o Christian que sempre entra ajuda, Esquive e Godói laterais muito seguros. Mas eu acho que passa por Canobio e Fernandinho. Isso também tem muito a ver com a escolha de estratégia do técnico, Cuca. Não tem só a ver com os números. Até porque eu acho que a melhora do Canobio passa também por uma mudança de estratégia. De um jogo menos posicional para um jogo mais direto, que é basicamente o que o Atlético busca fazer. Atrair o adversário, até confiando nos jogadores que tem atrás com muita capacidade de construir. Kaique constrói bem Thiago, constrói bem Fernandinho, constrói bem Esquive e Godói saem muito bem de pressão. Então você atrai o sistema inicial ali de marcação do adversário, ele vem te pressionar e você vai tocando bola. Você vai valorizando, você vai valorizando, você vai valorizando, até o momento que você estica para o jogador de velocidade na frente. E você tem o Fernandinho sendo esse principal jogador com essa capacidade de esticar a bola. Conhecendo esse jogador que tem essa capacidade de acelerar o jogo. O Canobio, ele é a flecha. O Fernandinho é o arco. Então para você ter um Canobio funcionando, você precisa de um Fernandinho. E para você ter um Fernandinho efetivo, para você ter um Fernandinho eficiente, você também precisa de um Canobio, de um Coelho, de Julimar. Só que a grande questão é que os outros dois estão abaixo do Canobio. Então o sucesso do Fernandinho também tem muito a ver com o Canobio. Por exemplo, o gol contra o Internacional é um golaço do Canobio. Mas se você for parar para pensar, é um passe muito bonito dado ali entre linhas do Fernandinho diretamente para o Canobio. E a questão é essa. É um Canobio evoluindo, é um Canobio crescendo, é um Canobio amadurecendo. E eu volto a dizer, era o projeto Canobio Atlético. Quando você tem a contratação de um jogador, é porque você está falando o seguinte, eu confio em você para o meu projeto e eu confio no seu projeto para mim. O Canobio, quando ele chegou no Atlético, ele falou, eu chego aqui para evoluir como jogador. E cara, não tem como negar que a temporada de 2022 dele foi muito ruim. A de 2023 já foi bem melhor. E a de 2024, pelo menos nesse momento que a gente vive, promete ser melhor até mesmo que a de 2023. Então é um crescimento em escadinha do Canobio, então é um crescimento em progressão do Canobio, que mostra como ele vem amadurecendo, mostra como ele vem evoluindo, mostra como ele vem se estabelecendo no Atlético, de maneira que, em alguns momentos, o pessoal chegou a duvidar. Então, no último terço, que é o terço decisivo, hoje quem fala mais alto é o Canobio. Ah, Thiago, é o melhor jogador? Cara, eu botaria outros jogadores na frente se a questão não fosse momento. Fernandinhos, a pele, enfim. Mas em questão de momento, do que está entregando, do que está nos ajudando, é muito difícil você encontrar um ponto de crítica consistente hoje para o Canobio. E é muito fácil você encontrar um ponto de impacto positivo hoje do Canobio. Seja pisando na área, seja construindo, seja criando chances, seja dando assistência, seja fazendo gol. E olha que a gente está falando de situações de jogadores decisivos. O jogador que marca gol é decisivo. O jogador que dá assistência é decisivo. O jogador que cria as chances de gol é decisivo. Então, não é nem que eu, porra, queira defender o Canobio que eu ache o Canobio um fenômeno. Mas a fase do Canobio é uma fase que, primeiro de tudo, eu acho que ele tem que estar em campo. Comemoro muito o fato do Canobio estar em campo contra o Danube. E é o que tudo indica que vai acontecer. Ah, Thiago, mas se ele for expulso, ele não vai jogar contra o Juventude. Uma pena. Eu acho que quando o jogador está vivendo uma boa fase assim, ele tem que estar em campo, o impacto dele em campo é muito grande, o impacto dele em campo faz a diferença. E acho que hoje o impacto do Canobio é realmente muito grande. Por isso que a gente está debatendo aqui que é o melhor jogador. E acho que, assim, quando você vive um grande momento, você mexe numa casinha ali do jogador que, independente de qualquer coisa, essa casinha precisa ser bem tratada, que é da confiança. O Canobio, se ele tentasse aquele chute em outros momentos, que acabou sendo o gol dele contra o Internacional, aquele gol não aconteceria. O Canobio vive um momento de muita confiança, porque o trabalho dele está rendendo frutos. E o Canobio, eu acho que é o jogador que dá para dizer que ele personifica trabalho, competitividade, disputa. E, ó, viralizou na pré-temporada um vídeo do Canobio fazendo treinos pontuais de finalização a gol, né? E o pessoal debochou, o pessoal gerou uma polêmica danada. O Canobio está na mesma empresa de análise de desempenho individual do Bruno Guimarães. O Canobio, ele tem um analista individual ali falando, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Isso não é negativo, muito pelo contrário, isso é muito positivo. É um Canobio que vem buscando diminuir as questões que ele não faz tão bem, os defeitos do jogo dele e potencializar as qualidades. E, além disso, ainda tem um técnico Kuka dando liberdade para ele, botando ele num posicionamento mais perto do gol, que tudo isso que a gente falou acaba ficando mais possível, acaba ficando mais próximo ali. Então, é um sentimento que a gente está vivenciando, uma consolidação do Canobio, como a gente falou ontem, um reconhecimento do Canobio, ao ponto dele ser um dos melhores jogadores do Atlético. Ao ponto dele ser um jogador que realmente fazia diferença. Não sei se o melhor, mas acho que nesse processo, nessa estratégia, fica entre Canobio e Fernandinho. O Fernandinho ainda tem a questão que compromete muito sem bola, que é algo que a gente precisa falar. A história do Canobio me lembra um pouco do John Wares, cara. Eu não sei nem quantos anos o John Wares tem, mas a impressão do John Wares do Fluminense, que também foi um jogador que foi se estabelecendo, crescendo, virando o jogador que é hoje, conforme o tempo foi passando. O tempo foi muito bom para ele. O jogador não tem tempo de maturação certo. O tempo está sendo ótimo para o Canobio. O jogador que o Canobio era em 22 e o jogador que o Canobio era em 24 são coisas completamente diferentes. E volto a dizer, não que as limitações não existam, mas as limitações estão falando mais baixas e as qualidades acabam falando mais altas. A favor de Agostinho e Canobio. Valeu, pessoal? Tamo junto. 2. E aí